Vamos lá, galera, começando mais uma luta agora do nosso All Stars, tabela de repescagem. Jogadores aí não podem perder ou estão eliminados. De um lado tem o Psy Trank jogando de meia, do outro lado tem o Guerreiro com o nome impronunciável. E vamos lá! O Guerreiro vai se aproximando ali, por enquanto o Psy Trank vai tentando só achar aquela brechinha pra jogar aquela fisgada no bucho. O Guerreiro vai pra cima ali, tentou o Shift F, o Knockdown não entrou. O Psy Trank chegou ali com o Red Moon, mas também não conseguiu o Knockdown. Tá com o debuff de movimento, a gente vê ali as pernas da meia completamente quebradas. É a chance agora do Guerreiro, ele vai pra cima e consegue o Knockdownzinho dele. Meia agora foi forçado a utilizar o Escape primeiro, o Guerreiro... O debuff do Guerreiro em cima da meia deu um trabalho ali, que ela ficou... Completamente lenta. O Guerreiro vai colocando pressão, chegou perto, deu uma bicuda, não puxou o Grab. A meia vai tendo bastante dificuldade pra passar pela defesa do Guerreiro. Mais uma rigidez, foi pro chão, meu amigo, não levanta mais. Levantou ainda a meia, meu amigo, mas depois tomou aquela espadada no bucho que não teve como. Vitória do Guerreiro no primeiro round, ele foi pra cima, parece que ela tava com o debuff novamente de velocidade. Ele conseguiu chegar perto e puxar uma rigidez, depois um Grab. A meia conseguiu escapar ainda, mas tomou aquela espadada e pegou na coluna. Não pegou no bucho, não. Pegou na coluna e levou pra casa. 1x0 pro Guerreiro. 1x0 pro Guerreiro. Vamos lá pro primeiro round. Segundo round. Shift F ali. Meu, você tava longe já. Agora ela viu o Knockdown, o Red Moon conectou, prolongou o combo. O dano, acho que o Psytrink não conseguiu fazer o combo completo agora. Causou um bom dano ali, mas nada muito preocupante. O Guerreiro nem precisou puxar o Escape. A meia agora vai de pouquinho em pouquinho ali, conseguindo irritar alguns golpes. O dano tá entrando no Guerreiro ali fortemente. Mesmo com ele em pé sem tomar nenhum CC. O dano tá chegando. A meia vai circulando ali, vai tentando pegar pelas costas. Tomou a rigidez. O Guerreiro não prolonga o combo, mas mesmo assim, puxa o Escape. A meia puxa o Escape de qualquer forma. O Guerreiro novamente tá com a vantagem do round. Red Moon novamente ali. Agora o Knockdown não vem. Não vem. O meia continua tentando dar as fisgadas, tentando passar pela super armadura do Guerreiro de alguma forma, mas não vai conseguindo de jeito nenhum. Aleu agora no meio do Red Moon. Guerreiro puxou o Grab. Combo não foi prolongado. A meia. Quase que essa meia levanta de novo. 2 a 0 aí pro Guerreiro. Conseguiu agora um Grab ali no meio da skill Red Moon da meia. Não. O combo nem foi prolongado, mas mesmo assim foi o suficiente pra ele fazer a eliminação. E temos aí 2 a 0 pro Guerreiro. 2 a 0 aí pro Guerreiro. A meia continua com bastante dificuldade pra passar por essa defesa. O Guerreiro levanta o escudo ali e fica safe. O Guerreiro vai pra cima agora. Dá a primeira tentativa de engage. Red Moon agora joga a rigidez, mas a meia não acredita. Acaba se distanciando. O Guerreiro aproveita ali e joga o debuff. A meia tá com a perna quebrada agora. Completamente lenta. O Guerreiro continua colocando pressão. O debuff ainda tá nela. Mais um dano. O HP vai descendo levemente ali. 14% apenas. Ela continua com a velocidade reduzida. E aí finalmente é forçada a utilizar o escape. Com mais um hit. Foi a 5%. O Guerreiro conseguiu manter o debuff de velocidade ali por muito tempo. A meia não conseguiu se distanciar. O Guerreiro vai pra cima. Conecta mais alguns hits. O HP da meia tá lá embaixo. E finalmente a explodida. Vitória aí do Guerreiro. Implacável. 3x0 pra ele. A meia não conseguiu quase que oportunidade nenhuma nas partidas. No último round o Guerreiro dominou totalmente. E aí com isso então temos a vitória do Guerreiro de Nome Impronunciável. Que segue adiante na competição na tabela de repescagem. E o Psytrank infelizmente está eliminado da competição.